Livro de Gênesis capítulo trinta e dois Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. 5. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus onze filhos. 6. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. 7. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. 8. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. 9. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. 10. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. 11. Aí o homem perguntou, como você se chama? 11. Jacó respondeu ele, então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. 12. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. 12. Agora diga-me, o seu nome? Pediu Jacó. 13. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? 14. E ali ele abençoou Jacó. 15. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo, por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. 15. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. 16. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. 16. E aí 17. E aí 18. E aí 18. E aí 18. E aí Amém. 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 Amém.